Falem animais, hoje é dia de falar novamente de Patrulha do Destino no quinto episódio da temporada Finger Patrol Esse é um episódio onde acontece tanta coisa que dá a impressão que a gente assistiu dois episódios porque boa parte dele é dedicado a construir melhor os personagens e as relações entre eles O Vic com o Cliff, a Rita com o Larry e por aí vai, principalmente a Dorothy com a Babydoll Mas aí de repente no final dá duas reviravoltas muito boas Um plot que começa a ser desenvolvido nesse episódio é quando o Cliff encontra algumas anotações do chefe com alguns rascunhos de corpos novos Isso porque o chefe tá planejando fazer um corpo pro Cliff que tenha tato, pra ele poder sentir novamente Isso aconteceu lá no começo da fase do Grant Morrison na Patrulha nos quadrinhos Ele cria um corpo novo, o primeiro modelo desse corpo era até um robô negro E é uma coisa que foi desenvolvida e acabou sendo largada com o tempo Mas nos rascunhos a gente vê um outro corpo mais bizarro, com pernas aracnídeas Que também é outra coisa que aconteceu nos quadrinhos Durante uma missão em outra dimensão, metade do corpo do homem robô é destruída e os habitantes dessa dimensão fazem um novo corpo que tem esse visual mais monstruoso O Cliff fica animado com a ideia, o problema é que o chefe diz que isso pode demorar muitos anos e como a gente sabe ele já não é mais imortal como era antes Então por isso o Cliff recorre ao Ciborgue pra eles irem falar com o pai dele pra ver se ele pode ajudar, o que ele nega O pai dele é um personagem que tá desde a primeira temporada aparecendo com certa frequência o Silas Stone E tem uma curiosidade sobre o ator O Phil Morris não é um cara novo no universo DC Ele já fez dublagem de alguns personagens, incluindo o Jimmy Olsen no recente Superman entre a foice e o martelo Mas ele é mais conhecido por ter feito o papel do caçador de Marte em Smallville Essa sequência do homem robô e o Ciborgue em Detroit traz mais diferenças Enquanto o Ciborgue vai reencontrar a Rony, o homem robô fica esperando e ele dá uma viajada na maionese imaginando como seria uma parceria dele com o Ciborgue nas ruas da cidade Então é um trecho que é cheio de homenagens a filmes e séries policial dos anos 70 Principalmente Starship Hutch e Shaft Quando o Ciborgue conversa com a Rony, a gente fica sabendo que ela no passado depois de ser militar e ter sido ferida gravemente Recebeu implantes cibernéticos através de uma organização chamada Quorum Que a gente vê que não são flores que se cheirem E ela existe nos quadrinhos também, onde são vilões O Quorum dos quadrinhos era uma agência secreta do governo corrupta que tinha como missão criar um exército de super seres Só que ela não surgiu nas histórias da Patrulha do Destino Ela surgiu nas histórias solo do Guy Garner Na época que ele tinha o anel amarelo e o envolvimento dele era porque o irmão dele Ele era um vilão que fazia parte do Quorum Como eu disse no início do vídeo, é um episódio mais centralizado nas relações Por isso mesmo até ter um pouco menos easter egg do que o normal Mas tem reviravoltas que apontam para novos plots e pelo desenvolvimento do plot envolvendo o candelabro Então até o próximo vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal Clicar no sininho para ser avisado quando sair vídeo novo E de visitar o falaanimal.com.br Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus